Pessoal, boa noite, aqui é o dono do canal M4M Sei que faz tempo que eu não posto vídeo, mas hoje eu quero trazer uma coisa bem especial pra vocês Hoje eu achei dois jogos na internet pra vender, que talvez sejam os dois mais raros da minha coleção Por que eu digo isso? Porque necessariamente eles não são dois jogos de videogame Eles são dois jogos pra aquele antigo sistema Palm Da própria empresa Palm Vocês podem ver até o exemplo aqui de Palm e Top que eles estão usando Que é o Tungsten, se não me engano E esse aqui é um jogo de coletante de jogos da Atari Que eu achei lacrado daquela época Simplesmente você encontra em nenhum lugar do Brasil Eu encontrei, graças a Deus esse jogo E tipo assim, no E-Buy mesmo você não acha, não existe anúncio pra esse jogo no E-Buy Posso ser que exista uns antigos aí pra noção de preço Mas você não encontra simplesmente nada, nada, nada Sobre esse jogo Até as imagens mesmo assim de capa, essas coisas são muito em baixa qualidade E esse aqui tá lacrado, lacrado da época Então possivelmente eu vou vender ele Eu vou ver aí pra quem eu vou repassar Mas realmente apesar de ser um item lindo, lindo, maravilhoso Eu vou passar pra frente Que realmente talvez seja uma verdadeira pessoasidade Agora eu vou mostrar outro pra vocês O outro jogo em questão Que é muito raro também Esse Made in 2005 também Da Palm pra esse meio sistema operacional Da Tungsten Vai ser compatibilidade com Windows Mobile da época Tudo mais E é impressionante achar um jogo nesse estado Nessa realidade logo aqui no Brasil Onde nem se popularizou muito esse tipo de mídia Entendeu? E realmente eu tô muito feliz de ter adquirido isso daqui Conseguindo achar isso daqui Tudo mais é só isso mesmo E bora pra frente Valeu aí pessoal